Bom dia para todos, para quem está vendo o programa agora ao vivo, sábado de manhã às 10h30 e também uma saudação cordial para aqueles que estão vendo o programa em reprise no domingo a partir das 20h30. Nós continuamos a falar sobre a exortação apostólica, alegria do Evangelho, Evangelho e Gaudium e hoje de modo especial vamos aprofundar um pouco uma estrutura eclesial que o Papa cita, ele cita várias e a gente está aprofundando uma, porque muitos não sabem direito, ouviram falar, mas não sabem a sua origem e o que fazem, as comunidades eclesiais de base. As pessoas que participarem hoje do programa vão receber, haverá um sorteio no final, quem for sorteado poderá receber duas Bíblias, edição pastoral, uma para cada pessoa, um livro Novo Testamento e Vida Consagrada de Giacomo Perego, um livro Igreja, Comunhão, Participação e Missão de João Panazolo. Tudo isso é cortesia da Livraria Paulos e temos uma promoção especial para esse mês de setembro, mês da Bíblia. Se você for contemplado, ah, vai receber duas Bíblias cada um, eu falei duas, eu achei que era uma Bíblia para um, outro para outro. Não, cada pessoa vai receber duas Bíblias, uma para o sorteado e outra para presentear alguém, ou seja, dar uma oportunidade de mais uma pessoa ter na sua casa, ter nas suas mãos e principalmente ter no seu coração a palavra de Deus. Conosco a Marcela que vai ler as suas participações e você pode participar do programa pelos telefones 32090120, pelo facebook.com barra questões.defé, sem acento, tudo junto. Você pode assistir ao programa pelo Twitter, arroba Padre Cândido 2, número 2, e você pode participar pelo e-mail agora também e a sua participação chega e muita gente tem ganhado os sorteios no final pelo e-mail ou pelo Facebook. É questõesdefé.com.br Bom, eu queria fazer um comentário hoje, política, mas não da nossa política, mas que tem a ver também também com a nossa política, ou seja, independente do sistema do que nós estamos vivendo especificamente. Eu estava curiosando a internet e vi um site de um maçom, um maçom. Esse maçom, provavelmente bem anticlerical, pelo que eu vi pelas coisas dele, o que não significa que todos os maçons sejam assim e que a maçonaria em geral. São vários tipos, enfim. Então, esse maçom assim escreve e depois eu vou dizer a data, não vou ter como ignorá-la agora porque em algum momento aqui alguém vai perceber que data que é. Para quem não sabe, diz esse site, François Hollande, o novo presidente da França é maçom e como tal, em apenas 56 dias no cargo, surpreendeu o mundo com a execução de uma política voltada para tornar feliz a humanidade. François Hollande é maçom e age assim. Em 56 dias no cargo, repete, suprimiu 100% dos carros oficiais, mandou que fossem leiloados. Os rendimentos destinam-se ao fundo da Previdência, destina-se a ser distribuído pelas regiões com maior número de centros urbanos, com subúrbios mais pobres. Tornou enviar um documento para todos os órgãos estaduais que depende do governo central em que comunicou a abolição do carro da empresa, provocativa e desafiadora, quase a insultar os altos funcionários com frases como esta. Se um executivo que ganha 650 mil euros não se pode dar ao luxo de comprar um bom carro com seu rendimento de trabalho, significa que ele é muito ambicioso, é estúpido ou desonesto. É fantástico isso, hein? Quem dera se o Brasil houvesse isso também. A nação não precisa de nenhuma dessas três figuras. Aboliu o conceito de paraíso fiscal, definido socialmente imoral, que é de fato, e emitiu um decreto presidencial que cria uma taxa de emergência de aumento de 75% em impostos para todas as famílias que ganham mais de 5 milhões de euros por ano. Com esse dinheiro, sem afetar um euro do orçamento, contratou 59.870 desempregados que eram diplomados, dos quais 6.900 a partir do dia 1º de julho, depois vou falar a data, e depois outros 12.500. outra coisa que, escrito em letras garrafais, privou a igreja de subsídios estatais no valor de 2 milhões de euros, que financiavam exclusivamente escolas particulares e pôs em marcha com esse dinheiro um plano para a construção de 4.500 creches, 3.700 escolas primárias, a partir de um plano de recuperação para o investimento em infraestrutura nacional. E aí vai, o sujeito põe muita coisa e não dá para ler tudo. Resultado, olhem que surpresa, depois de o Messias, o spread com títulos alemães caiu por magia, a inflação não aumentou, a competitividade da produtividade nacional aumentou pela primeira vez em três anos. E aí vem o sujeito que não assina, porque ele é bem fiel à maçonaria que guarda o seu nome secretamente. Isso foi escrito exatamente logo depois que o François Hollande tomou posse, em 2012. Hoje, na metade do mandato, depois dessa maravilha toda que o moço falou, inclusive os comentários maçônicos dizem, será, não será ele o Messias? Não será ele que vai governar o mundo? Não será ele o último governante que vai instaurar o paraíso na Terra? Esta semana, o resultado de tudo isso é muito interessante. Sem contar também que esse François Hollande, o atual presidente da França, em dois anos, ainda falta dois anos de mandato. Sem contar que ele, por exemplo, foi educado numa família católica. O pai era de extrema direita, infelizmente, médico, e a mãe, ao contrário, era uma assistente social, a mais praticante, e que normalmente as pessoas falam isso quando uma pessoa tem sensibilidade social, fala que é de esquerda. Então, Jesus, São Francisco de Assis, todos tiveram, todos nós temos, mas nós não somos de esquerda, nós somos cristãos. E a mãe dele parece que era uma cristã. Ele abandonou os valores familiares no percurso da sua história, casou-se, casou-se não, nunca se casou. Primeiro, ele se juntou com Cegualene Royal, que era uma outra socialista também com quem teve quatro filhos, abandonou essa mulher, e depois se juntou a Valérie Trier-Veller, que é a ex-esposa dele faz pouco tempo. E acabou, se separou, ela se separou dele por causa das suas traições enquanto presidente da República, com uma mulher ligada às artes, ao cinema e à televisão, chamada Julie Gayet. Resultado, o homem hoje é o pior presidente que a França já teve. O índice de popularidade dele na semana passada era de 13 pontos somente, ou seja, 87 pontos contrários. Estão falando até que ele não tem condições de continuar o seu governo na França. E o pior, a ex-mulher dele, com raiva pela traição, escreveu um livro da biografia dele. Ele é socialista, fez tudo isso aqui por amor aos pobres. E ela revela que, na vida íntima, ele detesta pobre e chama os pobres de sem-dentes. E o apelido dela própria, a ex-mulher dele, porque ela teve uma origem humilde, ele a chamava de Cosette. Cosette é um personagem do romance Os Miseráveis, de Vector Hugo. E esse romance, Cosette é uma menina abandonada, muito pobre, que depois se casa com um homem rico, um ex-nobre, mais burguês do que nobre, e que depois tem uma vida razoavelmente boa. Em relação, ele chama a sua ex-mulher de Cosette. Ela se vingou dele. Na semana passada, saiu o livro Merci Pour C'est Moment. Obrigado por este momento, é o nome do livro. Em um dia, ele vendeu 300 mil exemplares. Esgotado na banca, já está em segunda edição, em dois dias. Ou seja, se antes do livro, a popularidade de François Hollande estava em 13. Agora, não sei para onde vai. François Hollande é aquele que, à força, com um milhão de pessoas na rua em Paris e em todas as cidades da França, instituiu o casamento homossexual com o nome de mariage, de casamento para todos. Enfrentou a igreja, enfrentou todo mundo na sua mania, quando, na verdade, na sua mania de amor aos pobres, aos deserdados, quando, de fato, na vida pessoal não tinha nada a ver com isso. Vocês acreditam nos políticos que ficam falando muito isso? Também aqui no Brasil? Voltamos daqui a pouco para o segundo bloco do Questões de Fé. Legenda Adriana Zanotto